Qualidade, bom gosto pra dentro da sua casa. Uma cozinha como essa, por exemplo, aqui na Heavy Line. É um exemplo, porque tem muito mais, né? É um exemplo, a Heavy Line, buscando o que é de melhor no mercado, sempre se atualizando pra tornar a sua vida numa cozinha prática e maravilhosa, com uma cozinha belíssima, gente. Veja que cozinha linda, esse ali todo que vai ser mostrado no seu vídeo agora, é uma cozinha com fórmica frost, você vê que é uma cozinha grande, tá disposta num ambiente bem grande, preço sem granito, sem aramados e sem eletrodomésticos, tá gente? Cinco parcelinhas fixas de R$ 899,00, cinco de R$ 899,00. E a câmera agora vai focalizar, gente, pra mostrar a nossa fábrica. Aqui em São Paulo, em Itaquera, gente. Que fábrica maravilhosa está aí no seu vídeo. Disponham-se dessa fábrica, tragam as medidas em uma das nossas lojas pra que você possa ter um orçamento. Nós vamos terminar essa gravação no nosso quarto aqui, ó. É, porque aqui na Heavy Line a gente consegue fazer tudo, né, Toninho? Quarto, áreas de serviço, cozinhas. Olha, tá chegando lá. Olha que quarto maravilhoso. Tá disposto com uma cama de solteiro, né? Você vê a quantidade de armários com corpinho argoplaco e marfim, portas usinadas, você vê as portas de cristaleira, pode ser uma cama de casal também. Heavy Line Cozinhas no Shopping Lar Center, no terceiro piso, loja 330, telefone de lá é 6222-2829. O que mais? No caso Imóvel Shopping, são duas lojas, uma no piso superior e uma no piso inferior, 3031-6383. Na nossa fábrica, 6944-6089, em horário comercial. Eu não sei falar mais nada. Eu acho que ela tem razão. Heavy Line.